Olá pessoal, eu sou o professor Carlos Humberto e na nossa aula de matemática de hoje nós vamos estudar adição de números naturais. A adição é uma operação que está presente até nas coisas mais simples do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, como por exemplo nós usamos para observar as horas de um relógio, marcar o tempo, quando nós vamos ao supermercado realizar uma compra, nós contabilizamos o período que nós ficamos dentro desse estabelecimento, quando nós pagamos a conta, recebemos um troco, quando nós precisamos contabilizar o tempo do cozimento de algum alimento na nossa casa, o tempo todo a adição está presente nas coisas mais simples até as mais complexas que nós realizamos no nosso dia a dia. A adição ela tem como símbolo essa cruzinha e nós podemos ainda acrescentar que ela é uma das quatro operações básicas da matemática. Nós trabalhamos com seis operações, entre essas seis nós temos quatro que são básicas, a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, sendo que a adição é a primeira que nós estudamos e que nós temos mais contato no nosso dia a dia. A adição ela traz uma ideia, nós podemos apresentar aqui na verdade seis ideias que a adição ela faz frente no nosso dia a dia. Ela se refere às ações, por exemplo, de reunir, acrescentar, transformar, juntar, comparar e ordenar. Todas as vezes que nós desenvolvemos algum cálculo relacionado à adição, nós estamos trabalhando com uma dessas ideias, com uma dessas ações relacionadas à adição. Isso acontece de maneira muito simples, muito intuitiva no nosso dia a dia. Por exemplo, quando nós temos a ideia de reunir, você tem três amigos e vocês estão jogando videogame na sua casa. De repente você convida o seu vizinho, então você agrega, você junta mais um amigo para esse jogo. Então nós estamos aí com a ideia de reunir, por exemplo. Essas ações, elas acontecem de maneira muito intuitiva, como eu já disse, no nosso cotidiano. O importante é que nós consigamos perceber quando um determinado problema, ele diz respeito à ideia de adição, quando nós precisamos utilizar essas ações relacionadas à adição. Então nós vamos observar aqui, a partir de alguns exemplos, como a adição ela se aplica no nosso dia a dia, como a adição ela está presente nas ações mais simples do nosso cotidiano. Nós temos aqui um exemplo. Aninha tem três lápis pretos e seis lápis coloridos no seu estojo. Quantos lápis tem no estojo de Aninha? Então nós vamos observar aqui, nesse exemplo, que Aninha ela tem três lápis pretos dentro de um estojo. O restante desses lápis, que é um total de seis, eles são lápis coloridos. Todos esses lápis são de Aninha. Existe uma diferenciação aqui. Três desses lápis são pretos e seis são coloridos. Quantos lápis tem no estojo, então? Observem vocês que é um cálculo bastante simples, é algo presente no nosso dia a dia. Nós conseguimos fazer esse cálculo de cabeça, que nós chamamos de cálculo mental. Vamos juntos transformar esse problema em uma contínua, em uma adição. Vamos observar que são três lápis pretos e, junto com esses lápis, nós temos mais seis lápis coloridos. Quantos lápis, então, Aninha tem dentro desse estojo? Obviamente, nós vamos precisar fazer a contagem desses lápis. De cabeça, nós já sabemos o resultado. Mas vamos verificar se é isso mesmo. Eu tenho um, dois, três, adicionando com seis. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, Aninha tem ao todo nove lápis dentro do seu estojo. Ok? Observem que foi muito fácil desenvolver esse cálculo apenas raciocinando. Nós também poderíamos fazer esse mesmo cálculo através de uma conta de somar, de uma adição. Vamos para mais um exemplo? João estava com oito figurinhas no jogo de bafo. Jogou com Pedro e ganhou cinco figurinhas. Quantas figurinhas João tem agora? Mais uma vez, nós precisamos utilizar o princípio da adição para resolver um cálculo simples como esse. João, ele já tinha oito figurinhas. Então, ele tinha essa quantidade. Lá, jogando com o Pedro, ele ganhou mais cinco figurinhas. Então, nós temos aqui a quantidade total de figurinhas que o João tem depois da partida com o Pedro. Vamos observar que, visualmente, nós conseguimos fazer esse cálculo usando o nosso raciocínio. É um cálculo, mais uma vez, bastante simples. Vamos fazer essa somatória, então. Ele já tinha oito figurinhas. Vamos verificar se é isso mesmo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ganhou, então, mais cinco do Pedro. Uma, duas, três, quatro, cinco. Nós já sabemos, então, que são treze figurinhas. E agora, nós vamos fazer isso de uma maneira mais sistemática usando uma continha de adicionar. Vamos pegar, então, as oito figurinhas que o João tinha no início. Então, ele tinha oito figurinhas. E nós vamos usar aqui o sinal da adição, a cruzinha, para somar com as cinco figurinhas que ele ganhou jogando com o seu colega Pedro. Nesse caso, nós temos aqui, então, as treze figurinhas. Observem vocês que nós conseguimos utilizar a adição, a ideia da adição, para resolver mais um problema. Lembrando, lembrando sempre, que o importante é você perceber, ao observar um problema, qual ideia aparece envolvida nesse cálculo. Nesse caso aqui, nós temos a ideia da adição. Vamos fazer mais um? Ainda sobre as figurinhas. Agora, aqui nós temos uma outra situação. Em um jogo de bafo, João estava com oito figurinhas. Então, essa é a quantidade inicial. A gente pode até identificar aqui essa quantidade, que é o oito. E ele jogou com Pedro. E agora, ele está com onze figurinhas. O que aconteceu na jogada de João? Observem o problema. Nós não estamos pedindo aqui, para que seja realizado uma conta. Mas a ideia de adição, ela está muito clara. O João, ele já tinha oito figurinhas. Ele foi lá jogando com seu amigo Pedro. No final da jogada, ele estava com onze figurinhas. O que nós vamos considerar aqui? Essa quantidade de figurinhas, de oito para onze, ela aumentou ou ela diminuiu? Então, onze é maior do que o oito. Nesse caso, a quantidade aumentou. E aí vem o questionamento. O que aconteceu na jogada de João? Ele ganhou ou ele perdeu? Esse é o nosso problema. Olha, se ele tinha oito figurinhas jogando com Pedro, ele está agora com onze figurinhas, a ideia que está implícita aí é a de adição. Significa que o João ganhou a rodada ao jogar com seu colega Pedro. E agora, ele está com onze figurinhas. Nós podemos dizer, então, que o João ganhou a rodada, porque a quantidade de figurinhas dele aumentou. A ideia da adição, ela está muito clara nesse problema. Nem sempre nós precisamos fazer um cálculo para entender que ali está a ideia de adicionar, a ideia dessa operação matemática. Observando o contexto, observando o problema, nós vamos notar que a adição, ela está ali muito clara. Às vezes, bem explícita, às vezes, menos. Então, vamos para mais um problema. Joana, ela tem seis carrinhos e Mariana tem três. Três a mais do que a Joana. Então, qual o total de carrinhos de Mariana? Vamos aqui usar a ideia da adição para fazer uma comparação. Observem de cara, a Joana só tem seis carrinhos. A Mariana tem três a mais, ou seja, a Mariana também tem seis carrinhos e ela tem esses outros três aqui a mais, que são os carrinhos que a Joana não tem. Nesse caso aqui, o total de carrinhos de Mariana é quanto? Nós vamos, obviamente, fazer uma comparação. Ela tem mais do que a Joana. Elas duas têm a quantidade de seis, só que a Mariana tem três a mais. Então, nós temos seis, sete, oito, nove. Observamos que essa quantidade de seis, a crescida de mais três. Nesse caso aqui, a Mariana, que tem mais carrinhos, ela tem um total de nove carrinhos, juntando aqui a quantidade de seis, mais os três a mais. Nós usamos a ideia da adição para estabelecer inicialmente uma comparação e descobrir o valor total de carrinhos de Mariana. Mesmo se nós não tivéssemos aqui uma ilustração para mostrar o problema na prática, nós conseguiríamos resolver usando uma adição simples. Eu poderia, então, colocar que a quantidade de carrinhos de Mariana é seis mais três. Nesse caso, nós encontraríamos a mesma quantidade, nove. Como eu deixei já aqui desenhado, colocados os carrinhos, a gente consegue perceber que a Joana tem seis e, nesse caso, a Mariana, nove carrinhos. Usamos a comparação associada à ideia da adição, ok? Vamos a mais um exemplo. Ainda em relação aos carrinhos. Bia tem seis carrinhos e Carol tem doze carrinhos. Quem tem mais carrinhos? Mais uma vez, nós vamos usar aqui a comparação. Ora, a Bia, ela só tem seis, enquanto a Carol tem doze. Doze é o dobro da quantidade de Bia, que só tem seis. Nesse caso aqui, nós vamos fazer, mais uma vez, uma comparação, usando essa ideia da adição. Olha, se a Bia tem seis e a Carol tem doze, para a Bia ter a mesma quantidade da Carol, ainda falta seis carrinhos para ela. Então, nesse caso aqui, a nossa resposta é Carol. A Carol é a pessoa que tem mais carrinhos no nosso problema. Nesse caso, ela tem doze carrinhos. Observem, mais uma vez, a ideia da adição é bem presente nesse problema. Vamos adiante. Vamos para mais um exemplo. A partir desses exemplos, nós conseguimos perceber o quanto a adição é útil no nosso dia a dia. Como eu disse, das coisas mais simples às coisas mais complexas. Porém, a adição não nasceu de uma hora para a outra. Essa é a maneira mais formal de realizar os cálculos. Os estudiosos, observando as sociedades mais antigas, eles perceberam que já se utilizava dessa ideia da adição para registrar coisas bem simples, coisas do cotidiano, principalmente relacionadas à contagem de animais, relacionadas a cálculos que eram realizados das atividades que eram desenvolvidas em comunidade. E os estudiosos, eles descobriram que esse símbolo que nós usamos hoje, o símbolo da adição, que é essa cruzinha, ele não foi, na verdade, o primeiro símbolo a ser usado para indicar que ali estava sendo utilizado uma operação de adição. Lá, bem lá na antiguidade, se utilizava esse símbolo aqui, que vocês estão observando, que eu circulei, ele representava duas perninhas caminhando no mesmo sentido. Então, toda vez que esse símbolo de duas pernas, no mesmo sentido, caminhando no mesmo sentido, aparecia no problema escrito, significava que ali existia uma operação de adicionar. Já esse outro símbolo aqui, que são duas pernas, só que uma direcionada para frente e a outra para trás, era usado em oposição ao símbolo da adição, para representar que ali existia uma operação de subtração. Então, as sociedades foram avançando e o contato entre as diversas sociedades foi acontecendo e, em outros lugares, eles utilizavam esse termo latino, et, para dizer que toda vez que aparecesse esse termo, então ali sim estava sendo aplicada uma operação de adição. Aqui existe uma diferença bem grande. Como que chegou, então, nesse símbolo, nessa cruzinha? O que os estudiosos também falam é que, provavelmente, a cruzinha nasceu da maneira rápida de se escrever o termo et, até o E ser subtraído e ficar só o T. E, ao longo do tempo, ao invés de escrever o T, as pessoas começaram a escrever, então, só o tracinho cortado, resultando, assim, na cruzinha, que hoje é o símbolo da adição. Bem interessante, né? Vamos praticar, então, já que nós já entendemos como funciona a ideia da adição e, mais ainda, nós entendemos que o símbolo da adição é a cruzinha. Vamos lá? Para essa atividade prática, eu trouxe aqui Poemas Problemas, escritos pela Renata Bueno. Esse primeiro poema, que também é um problema e vai precisar da nossa ajuda para resolver, ele se chama Meio Aquário. Vamos lá? Diz o seguinte. No aquário que comprei, há dois peixes vermelhinhos, um laranja, que é o rei, e mais nove amarelinhos, ao todo nadando juntos. Quantos são os peixinhos? Então, observem que esse poema, ele traz um problema. O problema é, precisamos descobrir a quantidade de peixes que tem nesse aquário. Então, vamos coletar, vamos organizar as informações? Nós temos um aquário e dentro dele tem dois peixes vermelhos. Então, nós vamos colocar dois mais... Aí, a gente ainda tem um laranja, que é o rei. Então, eu vou adicionar o um. E nove amarelinhos. Aqui, a gente tem, então, uma adição. Dois mais um, mais nove. Uma adição simples, que a gente consegue fazer raciocinando, né? A gente consegue fazer o cálculo mental. Nove mais um é dez. Dez mais dois é doze. Logo, nós podemos dizer que, nadando juntos nesse aquário, são doze peixinhos. Muito bem. Vamos para mais um poema problema? A Renata Bueno escreveu esse e deu o nome de bicharada machucada. O sapo Josué tem quatro feridas no pé. O urso Rodrigo tem um machucado no umbigo. O macaco Manoelão tem cinco cortes em cada mão. Todo corte ferido e machucado com um band-aid precisa ser tratado. Para desses doentes cuidar, de quantos curativos vamos precisar? O problema pede que, em cada machucado, seja usado um band-aid. Vamos precisar de quantos band-aids? Vamos localizar as informações, então. O sapo Josué tem quatro feridas no pé. Vamos lá. Então, nós vamos utilizar aqui o numeral quatro, mais o urso Rodrigo tem um machucado no umbigo. Então, nós vamos somar quatro mais um, mais... O macaco Manoelão tem cinco cortes em cada mão. Agora, atenção. São cinco cortes em cada mão. Nós não vamos colocar o numeral cinco, porque o macaco tem duas mãos. Então, se são cinco cortes em cada mão, significa que esse danado, na verdade, ele tem dez cortes. Então, aqui, cinco cortes em cada mão. E aí, a gente não tem mais nenhum elemento. O restante do poema problema é todo corte ferido ou machucado com um band-aid precisa ser tratado. Então, aqui, nós vamos fazer o seguinte cálculo. Dez mais um, mais quatro. Por que eu estou começando pelo dez? Porque é mais prático, é mais fácil fazer essa associação. Eu posso começar também pelo quatro. Quatro mais um, cinco. Cinco mais dez, quinze. Então, nós vamos precisar, ao todo, de quinze band-aids para colocar no machucado desses animais bem sapecas. Vamos para mais um? Tatuagem. Olha só. Um pássaro tatuado no braço e na canela um dragão. Nas costas, Cássio tem um foguete de aço, além de cinco letras chinesas que ele tatuou na mão. Você já descobriu quantas tatuagens o rapaz tem até então? Vamos observar o poema e selecionar as informações que nós vamos precisar para desenvolver essa adição. Um pássaro tatuado no braço. Então, ele tem uma tatuagem no braço. Mas, na canela, ele tem um dragão. Então, também é só mais uma tatuagem. Nas costas, ele tem um foguete de aço. Então, um foguete de aço, além de cinco letras chinesas que ele tatuou na mão. Então, só é uma mão. São cinco letras. Então, eu vou adicionar aqui o numeral cinco. Mais uma vez, uma adição bem simplesinha. Um, mais um, dois. Dois, mais um, três. Três, você vai adicionar com o cinco e vai obter a nossa resposta que é oito. Dessa forma, esse rapaz tem oito tatuagens até o momento. Facinho, né? Vamos para mais uma? A velha e o vaso. Nesse problema aqui, nós vamos precisar trabalhar com a quantidade de flores. O vaso da dona Yaya tem oito rosas e um girassol. A velha anda para cá e para lá procurando um lugar mais perto do sol. O jardineiro trouxe do quintal umas meia dúzia de cravos e uma andália amarela. Agora, o vaso ficou tal. Com quantas flores no total? Vamos observar, então, a quantidade de flores. Ela tem um vaso e já tem oito rosas e um girassol. Então, nós vamos pegar aqui e escrever o numeral oito. Ela, andando para lá e para cá, está buscando um lugar perto do sol. E o jardineiro trouxe do quintal meia dúzia de cravos. Meia dúzia, nós já sabemos que é seis. E uma andália amarela. Então, aqui a gente tem mais uma flor. Então, nós já temos aqui todas as informações organizadas para saber com quantas flores o vaso ficou. Então, nós temos aqui oito mais seis, mais um. Oito mais seis vai dar quatorze. Quatorze mais um, quinze. Nesse caso, o vaso da dona Iaia ficou com quinze flores no total. Usando aqui o princípio, a ideia da adição, nós conseguimos facilmente resolver esse problema. Chegando ao final da nossa aula, espero que vocês tenham aprendido bastante, compreendido que a ideia da adição, ela está presente no nosso dia a dia, dos problemas mais simples aos mais complexos. E nós só precisamos ter bastante atenção para identificar essa ideia e resolver todo e qualquer tipo de problema. Após esses exercícios que nós resolvemos, eu tenho certeza que você ficou afiado na adição. Então, eu vou deixar para vocês aqui uma atividade para que vocês desenvolvam no tablet, no celular, no computador de vocês. Basta acessar esse link e desenvolver a atividade. Vamos observar como resolvê-la? Ao clicar no link, vai aparecer essa tela. Você vai escolher, então, aqui a operação que nós estudamos, que foi a operação de adição. Vai clicar no símbolo da adição e você vai selecionar que tipo de adição você quer responder. Se você quer responder adições que envolvem o 2, o 3, o 4, eu vou dar um exemplo aqui colocando no nível difícil e escolhendo o 2. Clico em iniciar o jogo e pronto. Agora é a sua hora de se divertir e ao mesmo tempo aprender. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!